Música Olá, uma boa tarde pra você. Todo sábado, o Direto da Redação traz as reportagens que foram destaque na telinha da Rede Mais durante essa semana. Então vamos às notícias. A chuva fez estragos em um trecho da MG 458 entre Leodora e na Tércia, no sul de Minas. Uma cratera se abriu no meio da pista e a rodovia foi interditada. A cratera pegou os motoristas de surpresa. Eu nunca tinha visto. Eu vejo que eu estou vendo. Primeira vez. Primeira vez. A terra cedeu no quilômetro 26 da MG 458 entre na Tércia e Leodora, no sul de Minas, e com isso se formou essa cratera. Quem precisava passar pela rodovia teve de voltar. A Regina é moradora de Amparo, no interior de São Paulo. Ela estava indo visitar os parentes em Na Tércia e para conseguir chegar até a cidade, só fazendo baldeação. A gente vai atravessar ali com as malas, ele leva nós até lá, amanhã ele traz a gente até aqui de novo, a gente pega o carro e vai embora. A cratera na pista se abriu depois de uma forte chuva que durou mais de sete horas. Essa noite o volume de chuva foi muito intenso, nós tivemos um volume muito alto aqui e até fugiu um pouco do costume que a gente tem aqui das chuvas fortes que tem na região nossa, dessa vez extrapolou um pouco. Por debaixo da rodovia passa um córrego e as duas manilhas não suportaram o grande volume de água. Havia uma grande quantidade de água, de água próxima à pista e com isso fez com que a pista cedesse e causasse essa interdição total da rodovia. A pista cedeu por volta de 4h20 da manhã. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, neste horário há pouco movimento aqui na MG 458, mas dois veículos passavam por aqui. No primeiro o pneu estourou, mas o motorista conseguiu trocar e seguir viagem. O segundo carro que passava pela estrada era este aqui. O motorista preferiu não dar entrevista, mas contou que além dele, também estava no veículo a sogra e a namorada. O motorista chegou a cair no buraco, mas conseguiu sair. Com isso, restaram os prejuízos. Olha só, a gente vê que aqui a frente do veículo ficou estragada, o para-choque soltou e na lateral do veículo dá para a gente ter uma ideia também de mais estragos. Olha só o pneu. Ele ficou bastante danificado. A MG 458 é o principal acesso à Natércia. Para chegar à rodovia Fernandias, por exemplo, os moradores da cidade vão ter que pegar um desvio que passa por cinco municípios e aumenta a viagem em cerca de 150 quilômetros. O município tem aqui, são três saídas em entrada da cidade, que seria essa aqui, uma outra entrada que dá acesso à cidade de Conceição das Pedras e nós temos também uma estrada vicinal que dá acesso à Ilha Odor, que seria a cidade vizinha aqui. Só que essas duas outras saídas são estradas de terra e a estrada está muito ruim, muito barro por causa da chuva, então fica complicado. Essa aqui seria a estrada principal do município. Funcionários de uma empreiteira que presta serviços para o DER estiveram no local para avaliar o que pode ser feito. A prefeitura quer autorização para construir uma ponte provisória na lateral da estrada. O pessoal do DER já está deslocando aqui para o município e nós estamos aguardando ele, que eles vão estar analisando para tentar ter uma solução para fazer um desvio, porque a gente precisa poder ter as passagens de emergência, que seriam as ambulâncias, o pessoal que precisa sair e entrar do município. Então nós estamos aguardando o DER chegar aqui. Ao lado da pista ainda é possível atravessar a pé, mas tem gente que se arrisca ao atravessar de moto. Eu tenho que ir, eu tenho 200 sacos, tia Leite. Na fazenda é 200 sacos, eu tenho que ir. O Mário é caminhoneiro, mora na Tércia e todos os dias passa pela estrada. Segundo ele, este trecho da pista já apresentava problemas. O senhor Mário, o senhor disse que passava aqui e já sentia alguma coisa? Eu já sentia o balanço, eu jogava para este trecho para não passar em cima. Quando estava cruzando com outro carro, aí tinha que passar em cima. Era o que? Como se fosse um buraco? A pista deu uma rebaixada? É, deu uma meia rebaixada na pista. E a todo momento a terra vai cedendo no local. Para os moradores, resta apenas esperar uma solução. O senhor é caminhoneiro, precisa passar aqui quase todo dia, né? Todo dia eu passo. Como é que vai ficar agora para o senhor? Bom, agora fica difícil, tem que esperar só depois de arrumar para poder passar. Se a porta é muito grande, passar no... quando a região da pedra aumenta muito a quilometragem. E agora se porventura bloquear que não puder passar mais, como é que vai ser? Vai ter que pular aqui. Vai ter que ficar na cidade. É o jeito. Não tem como fazer mais nada. Vai ter que arrumar a casa na cidade e morar na cidade. Até o fechamento dessa edição, o DER não informou um prazo para que a pista seja liberada. Um homem de 40 anos que não aceitava o fim do relacionamento, atirou na ex-mulher, no filho de 4 anos e depois na própria cabeça em Varginha, no sul de Minas. Os três foram socorridos cerca de 14 horas depois dos tiros. O caso chocou a cidade. Em frente à casa, choro e desespero. Na porta do hospital, a apreensão e muita incerteza. A história da família, que na foto parece feliz, se tornou uma tragédia. Segundo parentes, Nathanael Carvalho Camarini, de 35 anos, não aceitava a separação. Ele teria atirado na ex-mulher, Maria Rita Arantes Barbosa, de 27 anos, e no próprio filho, uma criança de apenas 4 anos de idade. Em seguida, ele teria tentado o suicídio. O crime foi nessa casa em Varginha. Segundo familiares que não quiseram gravar entrevista, o casal ficou junto por 6 anos. Há 3 meses, Maria Rita e Nathanael estavam separados. Mas mãe e filho só conseguiram sair da casa onde moravam com Nathanael há alguns dias. Eles vieram morar aqui nesta casa, no bairro Pinheiros. A princípio, Nathanael reagiu bem à decisão de Maria Rita, mas tudo não passava de um disfarce. Ele queria manter a aproximação da família. E no último domingo, o que era mais um dia de visita, terminou em tragédia. As câmeras de segurança de uma casa vizinha registraram o momento em que Nathanael sai do imóvel. Não dá para saber há quanto tempo ele estava no local. Uma e meia da tarde, o suspeito sai para manobrar o carro que estava estacionado na calçada. Ele vai com o veículo até a esquina e volta, para o carro um pouco à frente da garagem. Entra novamente na casa. Esse vizinho, que aparece nas imagens lavando o carro, disse que Nathanael chegou a conversar com ele. Nesse momento ele falou, vou retirar o carro de cima do passeio e que eu posso ser multado. Ninguém sabe ao certo que horas Nathanael teria atirado na ex-mulher, no filho e depois contra a própria cabeça. Durante uma entrevista ao vivo no Balanço Geral, esse vizinho contou que ouviu barulhos por volta de sete horas da noite. Estava tomando banho e escutei dois barulhos, tipo foguete. Eu imaginei que fosse futebol, foguete. Quatro minutos depois, escutei o segundo barulho. Aí normal, silêncio. O socorro só chegou quase 15 horas depois. Quem desconfiou que algo estava errado foram as colegas de trabalho de Maria Rita. Uma funcionária exemplar que nunca faltou e nem se atrasou ao trabalho. Elas decidiram ligar para a creche, onde o filho de quatro anos estuda. E foram informadas de que o menino também não apareceu por lá. Já sabendo da situação com o ex-companheiro e muito preocupadas, elas decidiram vir atrás da colega de trabalho. Os dois funcionários descem do carro, batem no portão. A mulher vê o carro de Nathanael estacionado e resolve chamar a polícia. Os militares estouram o cadeado que estava trancado pelo lado de fora. A atitude que pode comprovar que Nathanael teria agido de forma planejada. Os policiais entram na casa e já encontram as vítimas. Tivemos que arrombar o cadeado e entramos na residência com todo o cuidado, onde nós deparamos ali com a mulher, uma criança de 4 anos e o seu companheiro, o ex-companheiro, todos eles na sala, já naquela situação de ter que ter um socorro imediato ali. A criança foi socorrida na viatura do SAMU. Maria Rita e Nathanael foram levados na viatura do Corpo de Bombeiros. Mãe, pai e filho foram levados para o Hospital Bom Pastor. Por causa da gravidade dos ferimentos, Nathanael foi levado para o Hospital Regional, também em Varginha. Já o filho do casal precisou ser transferido para o Hospital Alzira Velana, em Alfenas. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi usado para levar o menino. Médicos acompanharam a retirada dele da ambulância. Com todo o cuidado, o garoto foi colocado na aeronave. Segundo a polícia, Maria Rita não registrou nenhum boletim de ocorrência contra o ex-marido. Os familiares, que não quiseram gravar entrevista, disseram que na semana passada, durante uma viagem em família, Nathanael teria dito que mataria Maria Rita e depois tiraria a própria vida. A arma calibre .32 usada no crime foi recolhida pela perícia. O revólver, de um calibre de menor potencial, pode explicar como a família sobreviveu por tantas horas sem socorro. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Até o fechamento dessa edição, todos os três continuavam internados em estado grave. E olha que caso polêmico. Um funcionário de uma loja no centro de Pouso Alegre, no sul de Minas, teve uma atitude que revoltou muita gente. Ele desligou um Papai Noel que ficava na porta da loja no momento em que uma garotinha brincava com o boneco. A avó da menina filmava com o celular no momento em que isso aconteceu. O vídeo foi postado nas redes sociais e viralizou. Esse é o vídeo que causou tanta polêmica no último fim de semana em Pouso Alegre, no sul de Minas. Ao passar em frente a uma loja, a garotinha vê um boneco do Papai Noel. O brinquedo toca música e dança na calçada. Visivelmente encantada com o que vê, ela começa a dançar junto. É nesse instante que um funcionário sai da loja e desliga o boneco. A criança parece ficar desapontada e sem entender o que acontece. A gravação termina nesse momento. O vídeo teria sido gravado pela mãe da menina e foi postado em uma rede social pela avó com o seguinte comentário. Então é Natal? Que doideira! Acontece em Pouso Alegre. Em pouco tempo, o vídeo teve mais de um milhão de visualizações. Entre os mais de 11 mil comentários, várias opiniões diferentes. A maioria delas criticando a atitude do rapaz. Ridículo que esse cara fez. Acaba com a alegria da criança. Algumas pessoas chegaram a insinuar um possível caso de racismo, como nesse comentário. Racista, idiota. Pavor desse tipo de atitude em um ser humano. Algumas pessoas como essa questionaram a situação. Pode ter havido um erro, sim. Pessoas inexperientes não analisam e menos ainda observam detalhes funcionais. Ficam tão inseguras que se atentam a cumprir ordens dadas. O caso aconteceu nesta loja, que fica em um dos pontos mais movimentados do centro de Pouso Alegre. Além da internet, o vídeo também repercutiu nas ruas da cidade. Não precisava ter feito desse jeito, né? Desligado o Papai Noel. Podia ter deixado, já que ele estava dançando, né? Só ter deixado. Não foi uma atitude legal, né? Porque era a inocência de uma criança, né? De estar vendo o Papai Noel ali e se encantar com aquilo e estava dançando, né? Até foi um ato muito lindinho da parte dela, né? E ele, naquela ignorância, eu acho que não foi muito legal. Esperava um pouquinho. Se ele estava com pressa para fechar a loja, esperava um pouquinho, né? Agora, desligar assim, logo no momento que a criança estava ali empolgada, né? Vendo o Papai Noel dançar, porque para criança é a coisa mais linda, né? No meu entender, eu acho que ele nem percebeu que ele ia cometer um erro tão grave desse jeito. Por meio de uma nota divulgada em uma rede social, A gerência, aqui da loja onde tudo aconteceu, esclareceu que o funcionário veio até a calçada e desligou o Papai Noel, porque o boneco estaria fazendo muito barulho, estaria atrapalhando as pessoas que estavam lá dentro. O texto ainda diz que por ser jovem e inexperiente, o rapaz não teve a sensibilidade necessária para perceber que a garotinha estava se divertindo com o boneco. Na nota, a direção da loja ainda informa que o funcionário já foi advertido e convida a família da criança a retornar ao local para um pedido de desculpas. Nossa equipe apurou que a menina é sobrinha do jogador de basquete Cristiano Felício, que hoje defende o Chicago Bulls na principal liga de basquete do mundo, a NBA. Nós fizemos contato por telefone com a avó da menina, que foi quem postou o vídeo na internet. Ela nos disse que não estava na cidade e que não poderia nos atender naquele momento. Nós também tentamos um contato com o funcionário da loja, que é quem aparece nas imagens desligando o boneco do Papai Noel, mas não tivemos resposta. Por telefone, o assessor de comunicação da família do jogador disse que todos estão incomodados com a repercussão do caso e que ninguém vai falar sobre o assunto. É, no mínimo esse funcionário foi infeliz e insensível ao tomar uma atitude como essa. E nós vamos para um intervalo bem rapidinho e voltamos já já com outras notícias de destaque aqui no Jornalismo da Rede Mais. Fique com a gente. E nós estamos de volta com uma situação que preocupa os moradores de Alterosa no sul de Minas. Cães de rua foram encontrados mortos com sinais de envenenamento. Os protetores de animais afirmam que a prefeitura prometeu um centro de acolhimento e castração de animais, mas até agora nada foi feito. Este cachorro que ficava nas ruas de Alterosa no sul de Minas morreu. A suspeita é que ele tenha sido envenenado. Quatro dias depois, esta outra cadela foi resgatada pelo Abel, também com suspeitas de envenenamento. Mas horas depois, a cadelinha não resistiu. Ela debatia muito no começo e depois ela foi se entregando. Não pode ser outra coisa. Aquilo foi envenenamento, sim. Dois dias depois deste caso, estas imagens foram feitas por moradores e mostram uma outra cadela que parece passar mal no meio da rua. A suspeita é de mais um envenenamento. Por sorte, ela recebeu tratamento a tempo e não morreu. A gente acredita sim que eles foram envenenados. A gente não tem como provar, mas a gente acredita que foram envenenados. E talvez represália, talvez porque o canil foi fechado e eles não aguentam ver tantos animais nas ruas. Talvez por incômodo ao trabalho que a gente esteja fazendo. A causa pela qual a gente está lutando. A Liliane faz parte de um grupo de protetores que cuida de animais de rua há mais de quatro anos. Para ela, estas imagens são inadmissíveis. É extremamente impactante. A gente sofre, dilacera a gente demais por saber que a gente não consegue fazer nada para amenizar aquele sofrimento do momento ali. Então, ver um animal morrendo nos nossos braços, agonizando, a gente tentar tirar aquela dor dele e não conseguir, em plenas seis, sete horas da manhã, sem nenhum lugar para correr com ele, aquilo ali acaba com a gente. Aquilo ali destroça. Foi a clínica deste veterinário que atendeu os animais. Segundo ele, todos os cães apresentavam sintomas de envenenamento. São bem característicos de envenenamento por o raticida, que a gente classifica como dicumarínicos, que causam deficiência de coagulação. Os animais aqui, esses que atendemos, eles vieram com epistache, eles apresentaram epistache, que é sangramento nasal, sangramento na gengiva. Teve petecas, que são pequenos pontos de hemorragia sob a pele, e melena e hematoquesia, que são sangue que sai nas fezes. Depois dos casos, o grupo de protetores fez um boletim de ocorrência e agora espera por justiça. Vocês resolveram procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, por quê? Primeiro, porque é crime. Maltratar animal é crime. E segundo, porque os animais têm o mesmo direito que a gente, de defesa, de amparo, de acolhimento. O maus-trato, a lei de crime ambiental, ela frisa muito bem no seu artigo 32, que maltratar, abusar, seja ele por ferimento, seja ele por mutilação, seja por envenenamento, seja qual ação for, animais, isso é crime, né? A lei prevê detenção aí de três meses a um ano e multa. O canil municipal aqui de Alterosa funcionou por quase dez anos aqui no município. Em agosto de 2017, o local foi fechado por uma determinação do Ministério Público. Desde então, não existe um local para onde os bichos possam ser levados. A estimativa é que cerca de 500 animais vivam hoje nas ruas da cidade. Os animais estavam em cárcere, mas não eram em cárcere onde eles tinham tratamento adequado, onde eles tinham veterinário, onde eles tinham saúde e qualidade de vida, não. Eles ficavam em meio às fezes, eles tomavam água no sol com limbo, eles não eram medicados, eles não eram vacinados, eles não eram castrados, eles não tinham auxílio nenhum e uma pessoa, uma vez por dia, quando ia para tratar desses animais. Depois da desativação do canil municipal, que ficava na zona rural, a prefeitura então prometeu construir um centro de acolhimento e também a castração de animais. As protetoras acreditam que o local poderia ajudar a reduzir a quantidade de cães nas ruas. E esse centro de castração que é a solução, porque vai fazer diminuir a população animal nas ruas. Ou seja, a gente castra, não vai ser uma medida que vai acontecer de imediato, mas a longo prazo vai acabar com esse aumento da população de animais nas ruas. Mas até o momento a ideia não saiu do papel. O chefe de gabinete da prefeitura justifica a falta de repasses do governo estadual como um problema para o início do projeto. Hoje a Alterosa enfrenta uma dificuldade, nós temos uma dívida de 4 milhões e 300 mil reais que o governo do estado precisa nos repassar e esses repasses se encontram atrasados e esse dinheiro tem feito muita falta ao município. A polícia vai investigar o caso. Eles estão naquela situação porque o ser humano abandonou, porque o ser humano fez aquilo. Então a gente quer que a população se conscientize, ajude a gente nessa causa. Não é uma causa ruim, a gente não está fazendo mal a ninguém. A gente só está querendo aliviar a dor daqueles que não sabem falar. E agora uma notícia do norte de Minas. Cerca de 30 lojas do Shopping Popular em Montes Claros fecharam as portas. Segundo o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores, o Prevmoc, o local possui 290 pontos comerciais e metade deles está com aluguel atrasado. Os comerciantes teriam sido notificados sobre o problema, mas alguns não conseguiram cumprir o prazo para o pagamento da dívida. No Shopping Popular, muitas lojas amanheceram fechadas. Os quiosques também não foram vistos pelos corredores. Quem está acostumado a frequentar o local não gostou nada do que viu. Achei muito complicado, porque são os ganha-pão deles, então é muito difícil. O que você mais compra aí? O que você mais procura? Presentes? É, brinquedo, carteira, cinto, peça de computador. E ainda mais se fechar agora no fim de ano, fica ruim para vocês? Fica ruim. Segundo o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores, o Prevmoc, que é responsável pela administração do shopping, o fechamento dos pontos comerciais tem uma explicação. Grande parte dos estabelecimentos está com o aluguel atrasado e, por isso, foi interditada. A dívida com o município chega a casa de 1 milhão e 300 mil reais. A alegação não pagava, porque não existe alegação. Porque você pagar o valor que é, ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses, até mais tempo sem pagar, não existe explicação. O problema é a crise, não deixa de ser a crise. Eu espero que seja realmente só a crise, apesar de que a gente sabe que há pessoas que têm 2, 3, 4 lojas e a gente não mantém 2, 3, 4 lojas dando prejuízo, né? O empreendimento funciona há mais de 15 anos. Segundo o Instituto, cada lojista recebe uma autorização para utilizar o ponto e deve pagar um aluguel que varia de 250 a 700 reais. Ao todo, são 290 pontos comerciais de vários setores, como eletrônicos, roupas e artigos para presentes. 50% dos estabelecimentos estão inadimplentes. Mas, até o momento, 32 lojas fecharam as portas. Aqui no shopping, os lojistas não quiseram dar entrevista. Mesmo após a interdição, muitos ainda continuam com as portas abertas. Eles informaram que estão cientes da situação e que vão buscar uma forma de quitar a dívida. Boa parte dos 32 comerciantes notificados informou que não sabia do problema. Isso porque, em alguns casos, a dívida teria sido feita pelos antigos donos do ponto comercial. Os pontos não podem nem devem ser vendidos. Aquilo foi cedido para pessoas que eram camelôs na época. A lei permitia que se passasse dentro da família. Mesmo com a interdição e os prazos esgotados, ainda há possibilidade de negociação. Se alguém quiser procurar a comissão encarregada disso para conversar e ver se abre ou não, pode conversar. Mas o básico é que se pague a dívida. Para os clientes do shopping, é preciso buscar uma solução. Eu acho que se fechar vai ser bem prejudicial à população de Montes Claros. Não acho que seria bom fechar não, né? Tem que ver se continua do modo que está. E um projeto de lei que está na Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora quer obrigar bares e restaurantes a inserirem no cardápio o contato de um taxista ou uma empresa de táxi. O projeto ainda nem foi votado e já tem repercutido bastante. Juiz de Fora tem cerca de 500 bares, restaurantes e lanchonetes. Todos vendem bebidas alcoólicas. Um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal da cidade torna obrigatório em todos os cardápios o contato de um taxista ou de uma empresa de táxi. Se o projeto for aprovado, os donos de bares e restaurantes vão ter um prazo para se adequar e a fiscalização vai ser feita pela Prefeitura. Os frequentadores avaliaram de forma positiva a proposta. Seria uma maneira de evitar acidentes, né? Então, tanto o taxista como o Uber, não sei se for o caso, eu acho que seria mais conveniente. Ele ia ajudar a população e também as frequentadoras de bares. Com certeza, eu acho que é uma ajuda a mais. Principalmente para tentar evitar acidente. Eu acho que é válido, sim. O autor do projeto é o vereador Júlio Obama Júnior, do PHS. Ele explica que o objetivo é diminuir o risco de acidentes de trânsito provocados por motoristas embriagados. A ideia de a gente apresentar um projeto é exatamente para que a gente fortaleça uma campanha do governo federal, que é uma campanha que tem uma repercussão todos os anos. É feita, inclusive, uma avaliação dos acidentes no trânsito provocados exatamente por consequência da bebida alcoólica. Essa combinação bebida alcoólica e direção. Então, a ideia é que a gente possa tanto trazer e transformar em aliados, tanto o taxista quanto os donos de bares e restaurantes, para que a gente possa fortalecer essa campanha aqui em Juiz de Força. Segundo o vereador, não há previsão de quando o projeto vai ser votado. O nosso projeto deve, pelo menos, para três comissões técnicas aqui na Câmara. Depois disso, obviamente, vem o parecer dessas comissões, inclusive o parecer jurídico, né? Que talvez seja um dos mais importantes. E aí ele vem a plenário, não tem um prazo, né? Para ele vir a plenário. Obviamente que pode ter algum assunto, obviamente que a gente discute aqui assuntos todos os dias. Pode ter um assunto um pouco mais de prioridade, mas com certeza ele vai vir a plenário. Os taxistas receberam com satisfação a notícia de que o projeto tinha sido apresentado. O presidente do sindicato da categoria participou da reunião, que avaliou a mudança nos cardápios. Esse projeto de lei, para o serviço de táxi, seria muito importante, porque hoje a gente já está enfrentando uma queda muito grande do serviço e está fixando o número dos telefones de táxi mais próximos do bar, do restaurante, no cardápio. Vai dar a opção da pessoa estar pedindo um táxi ali, ter um atendimento mais rápido e evitar das pessoas estarem bebendo e dirigirem. A presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, lembra que os cardápios da maioria dos estabelecimentos já vêm com o alerta se beber, não dirija. A entidade não concorda com a mudança proposta. A Abrazel, na realidade, ela não vê necessidade dessa lei. A gente existe vários tipos de conscientização, se beber, não dirija, que são essenciais e que já estão numa mídia em geral. Eu acredito que os aplicativos que todo mundo tem, se pegar 99%, tem um aplicativo no seu smartphone e que já direciona realmente a levar a pessoa a conduzir por um táxi ou por qualquer outro tipo de aplicativo. Acho que o mundo de hoje já está bem digital e bem informado que a necessidade realmente de se beber não dirija. E com essa polêmica nós terminamos o Direto da Redação de hoje. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau, tchau.